E aí pessoal, tranquilo? Então, você está com o seguinte problema, tinta vazando na parte da frente, tinta vazando atrás e você não sabe o que é. Então, por que isso acontece? Basicamente, quando você faz aquele procedimento que a almofada de tinta está no final de sua vida útil, que eu já mostrei no vídeo, vou deixar aqui em cima no card ou na descrição, a parte do dispenser da tinta vai começar a encher. Quando dá esse aviso, ele está quase cheio, está avisando para você levar em uma assistência. E se você não leva e faz o procedimento sem esvaziar, acontece isso aqui. Começa a vazar, tinta por todo lugar e você não sabe o que aconteceu. Então, como que você faz para limpar o dispenser em casa, sem precisar levar um técnico em questão de minutos? Lembrando que vai ocorrer a perda de garantia, se o impressor estiver na garantia, mas a chance de você danificar ela é mínima. Então, basicamente, na lateral aqui da onde abastece a tinta, a gente tem uma parte que dá para abrir. No caso, essa tampa aqui. Essa tampa é presa só por esse parafuso Philips, que eu já removi. Depois que você remove esse parafuso, é só você empurrar para trás essa parte da tampa. Então, você só pega aqui e puxa para trás. Ele é bem, bem chato de remover, mas é só fazer um pouquinho de força. Pronto. Tirei a tampa. Aí você vai se deparar com esse recipiente. Aqui que fica a tinta que você faz a limpeza. Ela vem para cá. Quando a professora faz a limpeza, ela joga um pouco de tinta fora. Isso aqui vai enchendo. Chega uma hora que transborda por cima, se você fazer aquele procedimento e não limpar. Então, depois que você abriu, vai ter outro parafuso Philips aqui embaixo. Você vai remover esse parafusinho. São os únicos dois parafusos que a gente tem que remover para fazer a limpeza. Então, depois que você remover, você vai conseguir tirar esse dispenser fora. Parafuso removido, então. É só você pegar e puxar. Aqui a gente tem o dispenser de tinta. Veja que está bem cheio. Já está vazando aqui. Então, é sempre recomendável. Quando você faz o reset das almofadas, é sempre recomendável você fazer a limpeza disso aqui. Mas aí você vai pensar, eu vou ter que comprar essas almofadas novas. Porque não tem o que eu fazer aqui. Elas estão molhadas e tem que ser seca para absorver a tinta. Mas não precisa. Você pode usar a mesma almofada que está aqui dentro. O que você vai fazer? Você vai levar isso aqui para debaixo da torneira. Vai na pia. Derrama o excesso. Tira as almofadas com a mão mesmo. Tira bem fácil. E lava elas como se fosse um pano. Então, coloca debaixo da torneira e vai apertando. Até ficarem brancas as almofadas. Ficando brancas, você só aperta firme depois que sair toda a água. O ideal é você deixar secando no sol um dia. Mas se você não puder e tem que usar já, então você nem precisa deixar secar. Só aperta, tira o excesso, coloca de novo na mesma posição e coloca de volta. Então, eu vou lá mostrar como que faz para lavar essas almofadas e utilizar a mesma sem gastar nada. Estou aqui na pia já. Então, coloca embaixo da torneira e ligo. Derrama o excesso. Limpo um pouco. Desligo a torneira e puxo. As almofadas são várias. É só você ir puxando que elas vão saindo. Puxou. São cinco almofadas. Aí, reserva o recipiente de lado. Liga a água. E vai apertando. Coloca debaixo e vai apertando. Aperta, solta. Vai saindo a tinta. Elas vão ficando brancas. Então, você vai fazer isso até limpar as almofadas. Até sair toda a tinta. Veja que estão bem claras as almofadas. Vou apertar para sair toda a água. Elas vão ficar mais ou menos secas. Eu podia deixar no sol secando. Mas, como que eu preciso usar já a impressora, eu vou ter que tirar a água na mão mesmo. E colocar sem secar. Não tem problema nenhum. O importante é você espremer o máximo que você conseguir. Depois que você lavou, então, vai ter esse quebra-cabeça para você montar. Mas, é bem fácil. Veja que no fundo a gente tem ali um ressalto. Uma parte que está um levantado aqui. Então, o que você vai fazer? Começando do menor aqui. Você pega o mais estreito. No caso, é esse aqui. E você coloca ele aqui. Encaixando esse ressalto ali nesse corte que tem embaixo. Colocou o menor. O próximo vai ter que ser o mais largo. Você coloca um que seja reto na parte de cima. Colocou. Aí, você coloca um que tenha esse corte aqui maior, esse quadrado. O terceiro. O quarto. Você vai colocar o outro que tem esse corte. Então, é esse aqui. Sempre respeitando ali esse encaixe, né? No caso, assim, por dentro. Vai ficar assim. Colocou. Pronto. Colocou. Ficou assim. Dessa forma. Ficou esse buraco aqui bem no meio. E as almofadas ficaram nessa seguinte ordem aqui, ó. Então, veja que você vai sujar um pouco as mãos. Importante, se você quiser não sujar, usar uma luva cirúrgica mesmo. E agora, é só encaixar na máquina de volta. Então, vamos lá encaixar ela e terminar de montar. Depois que você limpar essa parte de dentro aqui, ó. Observe que tem tinta. É só passar um papel higiênico com um pouco de álcool. O álcool vai ajudar a limpar melhor. Depois que você limpar, você vem aqui. Não tem erro. Veja aqui. Aqui tem um lugar para você pôr o parafuso. Do outro lado, não tem nada. Não tem onde você encaixar. Então, você encaixa com essa parte para frente. É onde você coloca o parafuso. Vem aqui. Tem um encaixe em cima. Encaixou. Empurrou. Você vai colocar o parafuso que você tinha tirado. Parafuso aqui. Depois que parafusar, é só fechar. E tá pronto.